Olá, tudo bem com você? Estou chegando aqui na telinha da TV Maringá para apresentar para vocês as incríveis oportunidades em vendas e locações de imóveis aqui de Maringá, da nossa região e também de Porto Rico. E para começar muito bem o nosso programa, olha só o que eu escolhi para você. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio. Veja só! Está procurando imóvel para alugar? A Imobiliária Sandri tem esse apartamento. Localizado no edifício Dom Camilo, na rua Guatemala, Vila Morangueira em Maringá. Área útil de 163 metros quadrados e uma vaga de garagem coberta. Possui três quartos, sala, cozinha e demais dependências. Aproveite essa oportunidade, converse com a equipe da Imobiliária Sandri e agende um horário. 3224-5632 ou 9901-0906. A Venda, esse ótimo terreno, localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora, 99989-0055. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. E hoje eu vou matar a curiosidade de muita gente que passa aqui na Avenida Tiradentes e admira o prédio mais bonito da cidade. Isso mesmo, Four Seasons Residence. Hoje eu vou mostrar tudo, alguns detalhes desse lindo empreendimento que acabou de ficar pronto na nossa cidade. Eu tenho certeza que você vai gostar demais, quem tiver interesse vai nos procurar e conhecer de perto essa maravilha que é o Four Seasons Residence. E o Four Seasons é tudo isso que você está vendo. Um projeto totalmente disruptivo, diferente de tudo que foi entregue hoje na cidade, antenado com todas as tendências da arquitetura mundial. Você pode ver nos detalhes, nos pilares redondos, nos seus revestimentos, nas suas formas e iluminação. Aliás, o Four Seasons é o primeiro prédio da cidade que tem um projeto de fachada iluminado. Isso mesmo, você vai passar aqui a noite no Four Seasons e vai ver toda a torre iluminada. Isso faz um grande diferencial, a gente só encontra isso nos prédios em Dubai, em Miami. Realmente um verdadeiro alto padrão. Eu estou aqui no 25º andar, na piscina que a gente chama de rooftop na piscina do Four Seasons, que foi uma alternativa que a gente criou para que todos os moradores tivessem a oportunidade de vislumbrar essa vista que é inesquecível. Muitos prédios do mundo cobram até valores para subir num lugar desse e vislumbrar a vista da cidade e do nosso maior cartão postal que é a catedral. Aqui no andar de cima, eu vou andar com vocês, nós vamos conhecer a academia do Four Seasons. A academia do Four Seasons, ela é totalmente diferenciada e ela é assinada por uma grande marca mundial, que é o primeiro edifício assinado pela Tecnogin. Uma marca mundial de equipamentos que estão nos melhores hotéis do mundo, grandes clubes europeus e é realmente um verdadeiro sinônimo de qualidade. Nuxo e tecnologia. Você vai encontrar tudo isso aqui no Four Seasons. A gente está aqui no 26º andar. Imagine você aqui, malhando numa esteira dessa da Tecnogin, ou um elíptico como esse da Tecnogin, e deslumbrando. Você escolhe para onde você vai olhar aqui. Ou você vai olhar para a catedral, ou você olha para esse pulmão verde aqui, que é o Bosque 2. A zona rural da cidade, que eu acho lindo. E em frente aqui nós temos o Colégio Marista, né? Então eu fico imaginando pessoas que moram aqui no Four Seasons e vão levar seus filhos no Colégio Marista. É muito prático, tem farmácia aqui na frente. Então, bom, estamos no centro, gente. Centro da cidade. É o lugar mais valorizado de Maringá. Avenida Tiradentes. É o sinônimo de valorização. Bom, nós vamos também passar pelo salão de beleza, também pelo pilates, as salas de massagem, pub, salões de festa, como vocês têm visto. Tudo lindo e com padrão impecável. Espero que vocês tenham gostado desse programa, de conhecer o Four Seasons. E siga a gente, todos os nossos canais, no Teo Granado, no meu canal pessoal no Instagram, no YouTube também. A gente tem um canal lá que transmite muito conteúdo. E também nas nossas redes sociais da Pedro Granado. No nosso site, na Facebook do Pedro Granado, no Instagram também. Grande abraço e até logo. É 2024 e que tal você garantir o seu lugarzinho em Porto São José? Nesse lugar maravilhoso. Aqui tem ótimos terrenos à venda, localizados no Jardim Mirante São José. E é claro que eu vou te mostrar agora. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir. Localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José. Com terrenos comerciais e residenciais, a partir de 200 metros quadrados. E infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Você procura por descanso e ao mesmo tempo curtição? Essa casa para locação está preparada para você. Está bem localizada em Porto Rico. Possui um amplo espaço. Acomoda até 12 pessoas. Com duas suítes amplas. Cozinha gourmet com churrasqueira, integrada com a sala de jantar e sala de TV. Além de uma piscina com cascata. Venha curtir os bons momentos. Converse agora mesmo com o corretor de imóveis José Ângelo. 9-9146-5058 Que tal um resort residencial e com tudo o que você precisa? Eu vou mostrar um perfeito para você. Localizado entre Porto Rico e Porto São José. As margens do Rio Paraná. Venha conhecer comigo o Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos, com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com áreas de lazer fantásticas. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas, adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet parque, marina, rampa náutica, parque infantil, quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9776-8202 Hoje nós estamos em Jardim Olinda. Uma cidade aqui mesmo no Paraná. Fronteira com o estado de São Paulo. Um município tranquilo. E para quem gosta de uma boa pescaria, esse é o lugar perfeito, pois a cidade está localizada às margens do rio Paranapanema. E é aqui mesmo que você encontra essa ótima oportunidade. A Venda Esse Terreno, localizado de frente para o condomínio fechado residencial Navegantes e bem próximo da rodovia. Local estratégico e de fácil acesso para o rio. O terreno possui 425 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9962-2662 Viver em meio à natureza. Passar momentos agradáveis com a sua família, como aqui, nessa área de lazer. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um grande empreendimento. O mirante do rio Paraná, aqui em Porto Rico. Localizado em um dos melhores pontos de Porto Rico, às margens do rio Paraná. Com lotes a partir de 450 metros quadrados e infraestrutura completa. Além de trapiche, pir, rampa náutica exclusiva, estacionamento rotativo para barcos e posto de gasolina. E ainda, segurança e portaria 24 horas. O mirante do rio Paraná possui uma ampla área de lazer, com piscina infantil e adulto com bar molhado. Últimas unidades. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3224-5632 ou 9-9101-0944. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a sua vitrine de imóveis de Maringá e de toda a região fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero no próximo programa. Tchau.